Então, gente, hoje eu vim trazer pra vocês uma diquinha super rápida mesmo, só porque eu precisava falar pra vocês, tá? Aqui, ó, quando vocês, por algum motivo, esquecer a sua forma tempo demais na geladeira e pensar assim Meu Deus, e agora vai suar? Esse chocolate vai suar? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente deixar a forma em cima da mesa, assim, tá? E esse suor, essa umidade, ela vai para a forma, tá vendo aqui, ó? Ela vai pegar na forma, gente, ó, vou passar o dedo aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? Todo o suor, em vez de ficar no chocolate, a forma que vai absorver esse suor Então, vocês deixam aí uns 15, 20 minutos assim, antes de desenformar Que quando vocês desenformarem, o seu chocolate não vai estar suado, tá bom? Essas forminhas aqui eu esqueci na geladeira, tá? Pra mostrar pra vocês mesmo como é que funciona isso, tá? E dá super certo, gente, ó, a forma que está absorvendo aqui o suor do chocolate, tá? Então, daqui a pouco eu já vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como o chocolate não absorveu, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora, que já se passou o tempo, tá? Ó, pra vocês verem, ó Perfeito, gente, perfeito Sem nenhum suor, ó, sequinho, sequinho, tá manchando porque eu tô botando o dedo, né? Mas não se preocupem que esse aqui eu não vou fazer pra vender, então eu posso colocar o dedo Quem quiser nessa parte pode usar a luva, né? Mas olha, sequinho, gente E tava suado, tá? Deixei bastante tempo e tá sequinho, tá? Então, essa foi a diquinha de hoje pra vocês, tá? Ui, tá caindo tudo aqui, ó Olha só, gente, que sequinho Olha o brilho Super sequinho, ó, não tem um suor, tá? Porque o suor ficou todo na forma, tá bom? Então, essa foi a diquinha de hoje Se vocês gostaram, né? Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber mais dicas como essa, tá, gente? Vocês não podem perder Que tá vindo bastante dica por aí E me segue lá no Instagram Que eu também tô postando muitas dicas por lá